Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso até espalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grande cício, um idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa dez por cento de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dientes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora do descampoador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dientes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora do descampoador.